Fica uma coisa mais gostosa, mais docinho, né? E é que depois você passa a língua e tira. Agora vem cá, que amiga é essa sua, você não? Você não quer que eu tire? Então pronto, onde é que tem, mora? Tá ali do lado, né? Tchau. 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 Você que tá em casa, vai conferir agora, porque Pierre vai tomar? Torta na cara. Torta na cara. Então fale qualquer coisa, já está no ar, não está só. Bora. Estamos aqui do outro lado, atravessamos a rua, o Pierre tá aqui. Ô, ô, Pierre! Ô, Pierre! Tudo bem? Chega aqui, Pierre, por favor. E aí, tudo bom? Como é que tá você? Como é que tá maravilha? Prazer em receber você aqui. Tá feliz? Graças a Deus, né? Você não sabe nem por que a gente veio aqui, né? Você te disser que sua amiga da onça, Marisette, armou uma pegadinha pra você agora. Marisette? Ela não vai armar pegadinha pra mim, ela vai armar? Será? Não, claro que não. Você sabia aquele quadro Fale Qualquer Coisa? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, Léo. Já ouvi falar, interessante. Interessante. Engraçado, né? É interessante? É sim. Então tá bom. Você vai participar dele hoje. Verdade? Então vamos lá, chega à frente. Então bora, bora, bora. Vamos entrar, vamos entrar. Vem, Fabião. Você disse que sabe dançar, você disse que sabe mexer. Então aqui é onde você mora. Onde você mora não, é só Lan House. Aqui é minha Lan House, estúdio. Mora em um casarão com piscina. Estou de gravação, não. Quem disse a você? Então bora, vamos lá. Bom, já estamos aqui dentro da casa de Jean-Pierre. Você que tá em casa aí também, você que tá aí assistindo a gente. Hein, Pierre? Década de 90 foi o estour, hein, Jean-Pierre? Oh, graças a Deus. A década de 90 foi uma década que o samba, né? Iniciou na época. Pr sua gente, cá entre nós, coisa de acender. Foi uma época que fez muito sucesso, Léo. E hoje em dia você não vive mais da música ou vive da música? De vez em quando eu toco uns tecladinhos, entendeu? Nas noitadas aí, entendeu? Mas nada assim com compromisso, entendeu? Mais pra brincadeira mesmo, né? Hoje em dia você é empresário, né? Isso tem uma loja de informação. Tem carro de som também, né? É um carro de som pra divulgar os comércios locais, né? Mas graças a Deus, tá aí e trabalhou também como locutor, né? Ah, locutor da rádio comunitária daqui, Cajazeiras FM. Rádio comunitária Cajazeiras FM. E antes da gente brincar, Pierre, viu? Tem. Você sabe... Preta desse jeito, encardida desse jeito aí, rapaz. Tu é branco, Pierre, aqui, ó. Tá encardido, não. Tá preparado já pra brincadeira? Beleza. Cadê o CD? CD, tá onde? Ah, tô com um CD aqui, meu. E a Camarizete? Um dos melhores trabalhos. Músico há muitos anos, toca muito bem. Eu queria que ele cantasse um pouquinho pra galera. É, bora cantar. Ah, tira a roupa, minha gente. Que tá no forró. Tá no forró. É só você dançar aqui também. Vai dançar. Bora, Pierre, vamos lá matar a saudade. Essa música aqui foi um grande sucesso. Inclusive, meu amigo Jota Zorra gravou essa música, que é o forró do Tira a Roupa, que é de autoria minha e de Nadinho do Congo. Vamos lá. Tira a roupa, minha gente, que o forró vai começar. Tira a roupa já, tira a roupa já, mas esse som é tão gostoso, quando o pão vão balançar. Tira a roupa já, tira a roupa já, mas hoje é um monte de folia, não quero ver confusão. Mulheres de tanguinha e os homens de calção. Tira a roupa já, tira a roupa já, tira a roupa já, para o forró não se acabar. Beleza, parabéns, Jô Bien. Tem mais que música aí. Ah, depois você foi do samba, você foi para o samba, foi essa música samba e forró, né? Foi da Seresta também. E depois dessa foi Seresta. Teve uma música do índio, que foi um samba também muito tocado. Ah, eu quero, essa do índio é conhecida. Essa é conhecida. Canta aí para a gente, mas toca aí. Eu vi o índio, né? Vocês me lembrem daqui, é, é aqui. O índio não quer requebrar, quebrar, quebrar. Mas o índio só quer se armar, se armar, se armar. Como é que diz? Eu vi o índio. Uhul. Pegando a índia. E aí vai, né? Beleza. Agora vamos parar com a brincadeira. Ah, telefone de contato. A 8624 2492. Pronto. Serve para cantar ainda também, né? Isso, isso. Pode contratar o show? Contratar, sim, um tecladinho, uma coisa e tal. Não estou mais com uma gordurinha, barriga. Mas vamos lá então, Jean-Pierre. Está preparado para o quadro? Preparado? Preparadíssimo. Marisete, você minha assistente, pode passar na frente da câmera e pega ali dois pratos, Marisete. Porque a partir de agora... E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 A palestra foi no meu nariz, né? O jogo mais devagar. Dois a um. Dois a um, né? Eu começo agora. Você começa? Porta. Nariz. Casa. Boca. Boca. Maravilha. Valendo. Vamos. Casa. Nariz. Impressora. Boca. Câmera. Papel. Microfone. Microfone! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não, a gente pegou outro trato. Bora! Vou ter que ter uma goa, hein? Quem começa? Eu começo agora. Atenção! Valendo! Espelho! Júlio Augusto! Câmera! Júlio Augusto! Tripé! Eu rindo! Cadê minha toalha? Então, peraí! Então, vamos lá! Você começa, Pierre! Eu começo? Mochila! Monitor! Pano! Câmera! Orelha! Tripé! Olho! Cavaquinho! Camisa! Bermuda! Bermuda! Botão! Sapato! Eclé! 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 Câmera! Câmera de uma letra! Três a três! Valendo! Prato! Avião! Bermuda! Bermuda! Ganhei! Ganhei! Quatro a três! Boa! Boa! Então, vamos lá então! Gente! Essa foi a nossa brincadeira! Fale qualquer coisa! Depois nós vamos na casa de outros artistas também! Conhecemos um pouquinho da história de Pierre! Eu ganhei quatro a três, né Pierre? Quatro a três, rapaz! Eu fui derrotado! Agora a culpa, você sabe de quem foi, né? Marisette me atrapalhou! Marisette, beijo pra você! Muito obrigado também, viu? Eu sei! Obrigada! Vamos brincar com Marisette? Atenção! Um, dois, três e... Tchau Marisette! Tchau gente! Até a próxima! Tchau! Ah, mas cara! Mas eu chamei o Chaveiro ali! Daqui a pouco ele tá aí! Tchau! 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 Só nós juntos, se lembro que eu não mando essas coisas aí, beleza? Beleza! Cara! De boa! De boa! De boa! Vai lupa! Obrigado. Falou.